Caríssimos e caríssimas, estou aqui para falar de Luana Piovani. É importante que vocês saibam que eu não sou amiga da Luana Piovani. Eu conheço a Luana Piovani de algumas áreas VIP e ponto. Então não comecem a achar que aqui tem amiguice. Aqui tem a observação de uma mulher que trabalha em prol de muitas outras mulheres e que está diante de uma injustiça com outra mulher e que eu não posso me calar sobre isso. Minha amiga e conselheira do estudo Dona de Si, Cleo, me chamou a atenção do que estava acontecendo. Eu fui ver o vídeo da Luana e o que eu tenho para dizer para vocês é essa mulher não está, a Luana Piovani, não está na internet lançando fake news. A Luana Piovani vem à internet fazer apelos de bom senso ao pai dos seus filhos. Se ela for calada, todas nós seremos. E aí